A Noite Justo ao contrário Estava bem desperto Sonhei que não fazia o menor esforço Para que te entregasses Em ti já estava imerso Que lindo que é sonhar Sonhar não custa nada Sonhar e nada mais Olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada mais Que tempo Sofrer com tanta angústia Por coisas tão pequenas Gastar essa energia Assim não vale a pena Tender a me livrar Para sempre de mim mesmo E só me reencontrar Lá no teu doce abismo Que lindo que é sonhar Sonhar não custa nada Sonhar e nada mais Olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada mais Que tempo Tender a me livrar Para sempre de mim mesmo Para sempre de mim mesmo E só me reencontrar Tender a me livrar Lá no teu doce abismo Lá no teu doce abismo Que lindo que é sonhar E não te custa nada E não te custa nada mais Que tempo Que lindo que é sonhar Sonhar não custa nada Sonhar e nada mais De olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada mais O tempo Nada mais Nesse tempo Que lindo que é sonhar Sonhar não custa nada Sonhar e nada mais Sonhar e nada mais De olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada mais Que tempo Agora vocês Que lindo que é sonhar Sonhar não custa nada Sonhar e nada mais De olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada E não te custa nada Que tempo Lindo Mais uma vez Que lindo que é sonhar Sonhar e não te custa nada Sonhar e nada Sonhar e nada mais Sonhar e nada mais De olhos bem abertos Que lindo que é sonhar E não te custa nada mais Que tempo Nada mais que tempo Obrigado